o meu amigo andré baltieri ao meu sistema lembra desse sistema montei aqui aí emendei outra outra caixa daqui eu só criei só para engordar eles tem duas carpas aqui ó colorido mas tilapinha o estambiú aqui pega o taioba ali a cama de cultivo e os camarão aqui eu fiz um berçário que eu tenho alevinos de espadinha aí eu puxei o sifão bel u ali fazendo a eração aqui que eu coloco os lambari para vender aí montei um aquário que ensina ele tem uns espadinha a espadinha nativo no rabinho amarelo que tem um cascadinha ali chupando limpando a quarta um camarãozão pitule gigante então ficou top né que é o meu trabalho o camarãozado aqui eleira tô montando o tacuário agora o bote é que é o santo é feito biológico santo né que bombinha de máquina de lavar a gambiarra vai falar pra você não pára 24 horas e no gasto energia aqui é meu lago que eu mesmo fiz lá vou fazer uma cama de cultivo aqui eu tô com 4800 camarão André meu livro da paz aqui gosto de gente é o homem gosta de flor né ai que lindo aqui como eu ia falar eu tive que fazer um aerador bico de papo pra fazer bastante atiração porque é bombinha de máquina de lavar então não dá muito não dá muito força né coloquei um coqueiro aqui dentro fica top é isso aí tá chegando peguei pra comprar risca viva aqui eu vou atender aqui beleza é nóis tamo junto E aí E aí E aí